Bom, depois da volta das multas por videomonitoramento em Sorocaba, a URBIS, empresa responsável pelo trânsito na cidade, decidiu começar nesta segunda-feira uma campanha para conscientizar os motoristas. A reportagem é de Amanda Campos. Senhoras e senhores, bom dia a todos e a todas. A URBIS, empresa que administra o trânsito de Sorocaba, foi aos principais cruzamentos da cidade para relembrar os motoristas sobre as principais regras de tráfego de veículos. O objetivo é evitar as multas por meio das 65 câmeras de videomonitoramento espalhadas pelo município. Uma decisão polêmica entre os motoristas. Eu acho que tem que multar quem está errado, realmente. Mas eu acho que falta informação. Por que eu sou a favor da multa de vídeo? Ah, porque a galera usa o telefone, né? Fica viajando no telefone e acaba batendo. Enfim, sou contra mais multa. A multa por câmeras de videomonitoramento voltou a vigorar na semana passada após uma lei municipal ter sido derrubada na justiça por meio de ação da prefeitura. De quinta da semana passada até esta segunda-feira, foram emitidas 20 multas por meio dessas câmeras. A maior parte delas, seis, por estacionar o veículo sobre a calçada. Para o diretor de trânsito da URBIS, as câmeras não são as vilãs da história. A gente não pode cometer infrações e a gente sabe que a gente está sujeito a fiscalizações. Seja ela pelos agentes de trânsito na rua ou seja ela por câmera de vídeo emudoramento ou por radares. A gente tem que ter noção, como condutor, que a gente não pode cometer infrações. Segundo a URBIS, as campanhas vão acontecer com mais frequência. Nós temos algumas medidas de engenharia de tráfego, algumas medidas de educação para o trânsito e a fiscalização faz parte desse contexto. Então, quando a gente intensifica a fiscalização, a gente reduz principalmente acidentes e mortes no trânsito.